Oi meninas, meninas e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo a minha aula aí, olha que arraso que ficou esse peso de porta de suculenta, gente que gracinha né, além desse trabalhinho eu tenho outros tipos de suculentas, cactos aqui no meu canal, então se você quer assistir outros vídeos, não deixa de assistir depois desse tá, e se você está chegando hoje pela primeira vez o meu nome é Wanda Duca, eu sou professora de artesanato, moro aqui em Jandira e trabalho aqui na região mesmo, então se inscreva, acione o sininho para receber notificações e você que já faz parte desse canal, gente já curte e compartilha tá, para você não esquecer e deixa aí o seu comentário que eu estou sempre respondendo vocês, e olha que arraso que ficou, e vamos para as aulas, meninas ó, fiquem aí, me acompanhem até o final, vou passar a quantidade, vou passar a dica, toda a metragem, tudo direitinho para vocês, como eu sempre faço tá, então vem comigo, me acompanha nessa aula que eu tenho certeza que você vai adorar, mais uma aulinha só para vocês, e vem comigo! vamos lá pessoal, mais uma aulinha para vocês, como vocês viram no começo do vídeo, um lindo vazinho aí, é um peso de porta de suculenta, quem é amante por suculenta vai gostar, certo? Nessa pegada aí da suculenta, dos cactos, eu tenho vários vídeos aqui, além desse que eu estou trazendo hoje, eu tenho os cactos, tenho formatos diferentes, então saindo daqui, entra aqui no meu canal, dá uma olhada que vocês vão ter mais dicas de suculentas, de cactos, todas assim na mesma linha aí, que tá em alta, né? Todo mundo aí gosta dessa plantinha, então eu trouxe essa dica para vocês hoje, então nós iremos trabalhar, eu tô trabalhando com esse tecido aqui, que é um verde mais clarinho, mas vocês podem usar o tom que vocês tiverem em casa, vocês podem usar o tom que vocês quiserem, tá? Um verde mais escuro, e o tecido também, o que vocês tiverem em casa, tá? Esse tecido aqui é um tecido que eu ganhei de uma costureira, ele é bem fininho, e ele é um verde bem clarinho, ó, vou aproximar bem para vocês verem, certo? E, gente, eu nem sei que tecido é esse, mas ele é muito fininho, ele não é um tricoline, ele chega até a ser meio acetinado, e ele é bem fininho, tá? Mas vocês podem usar o oxford, vocês podem usar malha, o que vai variar é a quantidade de pétalas que vocês irão colocar, porque assim, um tecido um pouco mais grosso, não tem necessidade de vocês colocarem a quantidade de pétalas que eu vou passar aqui para vocês, certo? Eu coloquei essa quantidade devido ao meu tecido ser bastante fininho, ok? E são tudo o mesmo tamanho, certo? No caso aqui, a minha tem oito centímetros de diâmetro, então nós iremos trabalhar com círculos todos de oito, tá? Tem oito centímetros de diâmetro. Então, vamos lá? Vamos começar com a nossa aulinha. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Uma dobra, duas dobras, ó. Do lado aberto, ó, que esse aqui é meu lado aberto. Eu venho aqui e faço um alinhavo, ó. Faço um alinhavo, ó. Vou fazer um alinhavo, ó. E jogo lá para o final. Tô usando a linha de pipa, tá? Mas vocês podem usar a linha que vocês tiverem em casa. De novo, ó. Dobro, ó. Uma dobra, duas dobras, ó. E venho e faço o alinhavo. Vou alinhavar e jogo lá para o final, ó. Ó. Certo? Quantas que eu vou colocar aqui? No caso dessa circunferência que eu tô fazendo aqui dessas pétalas, são sete, certo? Vou fazer sete sequências e já trago aqui para a gente finalizar ela. Então, eu volto já. Ó, pessoal, como ficou, ó. Certo? E eu já tenho uma sequência aqui que vem antes dela. Essa sequência aqui tá com nove. Então, eu vou... Como eu vou puxar? Eu vou puxar a quantidade, ó. Eu vou enrugar a quantidade para eu encaixar aqui dentro aqui, ó. Daquela minha sequência que já tá pronta, certo? Eu não posso deixar muito aberta para não sair meio fora. Ela tem que encaixar aqui no meio aqui, certo? Então, eu vou dando umas puxadinhas, ó. E é isso aqui. Feito isso, eu junto as duas partes aqui, ó. Junto as duas partes e venho e faço um arremate aqui, ó. Vou arrematar aqui desse jeito, ó. É isso aqui, gente, ó. Certo? Feito isso, vou cortar a linha e já volto para a gente dar continuidade. Ó, pessoal, eu adiantei porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então, vamos lá. Então, esse aqui, certo? Que nós fizemos juntas. Esse tem sete. Aqui, esse tem nove. Essa sequência tem doze. E essa sequência tem dezesseis. Tá ok? Só que é aquilo que eu falei, gente. A quantidade de pétalas que vocês irão colocar é devido à espessura do tecido. De repente, você tá trabalhando com um tecido grosso, que nem uma malha, talvez você não precise colocar a quantidade que eu coloquei. Você vai diminuindo. De repente, um de cada, você vai diminuindo. Então, a quantidade de pétalas vai devido à espessura do seu tecido. Se o seu tecido é bem grosso, de repente, diminui uma pétala em cada um, certo? Agora, se o seu tecido for fininho, igual o meu aqui, de repente, você quer fazer uma suculenta de cetim, pode manter a quantidade que vai dar super certa. Tá ok? Então, vamos lá. E não esquecendo que esse último aqui, ó, que é a sequência de três, eu não emendo, ó. E eu vou mostrar pra vocês a diquinha do porquê que a gente não une ele. Tá ok? Então, fica aqui comigo, não sai daí, pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Aí, eu peguei aqui um tecido marrom. Esse meu tecido marrom, ele é tricoline, certo? E aqui, eu peguei a garrafa pet. Quem me acompanha sabe, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá ok? Garrafa pet, manteiga, pote de creme, vai a critério de vocês, tá ok? Só relembrando que essa medida que eu tenho aqui da circunferência de 28 é pra garrafa pet. Se você for colocar, de repente, um outro tipo de embalagem, a quantidade de tecido vai ser maior, tá? Se vocês olharem aqui, ó, a nossa garrafa pet, ela tem uma marca que ela vem de fábrica. Eu sempre corto um dedo acima dessa marca, tá ok? Passo fita crepe pra não rasgar o tecidinho, pra não rasgar o plástico, tá? E eu coloquei areia. Vocês podem colocar pedra, areia, o que vocês tiverem aí, tá ok? Pedrinha de aquário, vai a critério de vocês, ok? Feito isso, eu vou fazer um alinhavo aqui no contorno desse meu circo. Vou alinhavar e vou colocar o meu peso de porta aqui dentro, tá ok? Então, eu volto já. Aí, pessoal, como que ficou, ó, certo? Ficou um buraquinho aparecendo aqui em cima, mas não vai aparecer, ok? Então, nós vamos começar com o maior, tá? Que é aquela circunferência lá de 16. Então, eu vou colocar ele exatamente onde eu quero e venho passando cola por baixo, ó. E venho passando colinha aqui por baixo, ó. Certo? Aí, feito isso, aí eu venho com a sequência de 12. Venho passando cola na borda e venho colando. Feito isso, aí eu venho com a sequência de 9. E venho, ó, e venho com a sequência de 7. E por último essa. Por que que eu já intercalei assim? Porque eu tenho que esperar a colagem. Então, eu vou colar toda essa sequência e volto pra gente finalizar juntinhos aqui a última, ok? Então, eu vou, ó, coloca direitinho, abre as folhinhas, ó. Ajeita ela bonitinha e vem passando cola. Vou fazer em todas as sequências e já volto. Ó, meninas, colei todas. Olha como ela ficou bonitinha. Essa última aqui, o que que nós iremos fazer? Eu vou passar um filetinho de cola. Filete de cola. E venho enrolando como se fosse um rocombole, ó. É isso aqui, ó. Certo? Passo cola aqui no meio, ó. Jogo colinha lá no fundo. E vou encaixar esse assim, ó. Desse jeito. E olha como ficou a nossa suculenta. Olha como ela ficou bonitinha, ó. Certo? Aqui do lado, eu coloquei três fiozinhos de juta, tá? Coloquei na circunferência. Fiz um lacinho de sisal, de juta e coloquei um botão. Certo? Gente, isso aqui já é parte de decoração. Vocês podem usar o que vocês tiverem. Quem tiver uma cianinha, coloca cianinha, ponto curva, rendinha, rendinha de algodão, sintética. Aí vai a critério de vocês. Tá ok? Eu gosto muito, eu gosto muito do trabalho rústico, né? É... Eu gosto bastante de trabalhar com juta. Então, eu sempre tô fazendo lacinho. Sempre tô desfiando e colocando ele como decoração. E olha como ficou o nosso trabalho de hoje. Olha que riqueza que ficou. Fica muito bonito colocar aí numa janela. Eu tenho outras dicas de suculenta e de cactos aqui no meu canal. Então, se você quer ver outras dicas aí, entra aí no meu canalzinho. Pesquisa lá. Coloca cactos. Vai aparecer pra vocês aí uns cactos de feltro. Tenho certeza que você vai amar, tá? Então, fica a minha dica de hoje. Certo? E olha que lindo. E eu vou colocar aqui pra vocês uma mensagem que a dona Anésia. A dona Anésia mandou pra mim. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Quero deixar aqui essa mensagem e agradecimento. A mensagem dela me faz sempre agradecer a Deus pelo dom que ele me deu. Em agradecer a Deus por ter montado esse canal. E por estar atingindo, assim, tanta gente através do meu canal. Tantas pessoas que eu não conheço, amigas de longe, amigas de perto, onde a gente acaba fazendo uma amizade. E são várias mensagens, mas a mensagem dela me tocou muito. É uma senhora de idade, onde ela tava meio depressiva. E onde, assim, ela falou que eu caí de paraquedas, né? Ela não é a única que fala que eu caí de paraquedas. E eu vou deixar a mensagem que ela colocou aqui pra vocês verem. E pra prestigiar também, pra incentivar, pra mostrar o amor que eu tenho. Não só por ela, mas por muitas outras amigas virtuais que eu acabei fazendo com o canal. E que eu agradeço a Deus. E são pessoas que estão nas minhas orações todos os dias, tá ok? Gente, grande beijo, certo? Pra todas vocês. Fiquem com Deus. E fica a minha dica de hoje. E logo, logo tem mais, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.